e salve salve galerinha do canal rei de orleãs olha só a gente de novo vim trazer para vocês uma forma uma informação rapidinho aqui no meu vídeo vocês que me acompanham obrigado obrigado mesmo é só uma alerta hoje acabei de pegar o meu título de sejur o que é o título de sejur é o é a documentação que te permite andar livremente aqui na cidade de orleãs tô bem na frente da prefeitura olha só bem na frente da prefeitura e eu já tava já com minha carta de sejur vencida a mais de e é ia fazer um ano que eu tava com a carta de sejur vencida só com recepice o que é o recepice é uma autorização que eles te dão para tu andar normalmente só que na casa seja então devido coronavírus devido muitas coisas rapaz custou demais para renovar meu documento renovei graças a deus hoje eu peguei minha carta de sejur de quatro anos graças a deus e uma alerta para você que quer vir para orleãs e tem seu dossiê cara deposita o mais rápido possível porque as coisas estão se estreitando muito 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 eu tô na frente da prefeitura só estão se estreitando demais mas fé em deus fé em deus graças a deus deu certo tô muito contente tô muito feliz porque a documentação não tem preço eu tive que pagar um selo paguei um selo de 250 eu cara tem que pagar para retirar antigamente esse selo que é o tambor fiscal que eles falam eram de 500 euros 500 eu eu não sei se baixou agora tá 200 225 ok olha só galerinha muito cuidado vocês que têm seu título de sejur que deixa passar um mês dois meses aqui na prefeitura cuidado muito cuidado que eles estão recolhendo eles estão recolhendo título de sejur aí da galera aí a não pode pode eles podem fazer o que eles quiserem cara sério mesmo a outra meia bem aqui e eu vou estar trazendo mais informações para vocês sobre isso ok muitas informações sobre documento que as pessoas pedem muito eu vou indo que já cheguei aqui no carro obrigado por assistir o vídeo é nós